Pra vir o meu totô, eu sou Adéiúdo B e estou aqui na estrada de aldeia, quilômetro 2, pra fazer um protesto para todos esses moradores. Olha pra isso, rapaz. O ônus passou aqui parecendo uma tartaruga. Bem rápido. Isso aqui é um perigo. Filma a cara desse perigo aqui, câmera. Olha essa estradinha que improvisaram, né? Porque isso aqui não é uma passamenteira, que é aquela estrada pros prédestes passarem. Pra você ter ideia do quanto é perigoso aqui, um lado é um abismo, o outro é o perigo, que é carro passando, moto passando, ciclistas passando. Olha o perigo. Tem como, pra vir, você andar aqui? Não tem. Isso aqui, Adéiúdo, é seguro, é duro. Deixa eu ver. Ó. Não muito, pra vir, porque você quando pida, você... Eita, miséria. Eita. Fravinho, quase que eu caí no buraco também, rapaz. É, me ajuda aqui, bem. Eita, tô sem a taxa. Não tem como, né? Ô, Fravinho, veja. Eita. Vai, quase. Pronto. Vai. Quase que eu caí aqui, Fravinho, dessa vez, mano. Quase, por pouco. Não temos calçada, temos que ir pra pista, correndo sério risco de vida. Aqui tem mais coisa, aqui pra baixo. À medida que a gente for caminhando aqui, vocês vão ver muita coisa mais aqui. E o pior de tudo, ainda mais, que além de não ter calçada, alguns moradores ainda colocam esse tipo de... Tô no lixo aqui, dificultando a coleta do lixo. A dificuldade aqui não é apenas pra cadeirante. Pra qualquer pessoa, como vocês podem comprovar, que nós não temos onde transitar. E se a gente andar mais pra cima um pouquinho, vocês vão ver também que a gente continua sem calçada, desse lado esquerdo, subindo a estrada de aldeia. Olha a ideia do rapaz, improvisou. O que é que ele fez? Pegou esses pneus recicláveis, botou os viadinhos pra ver se o povo parava de jogar lixo. Mesma seda continua, né? Jogaram em cima. O viadinho. Aí a turma cobra também só dos poderes públicos, mas nós também temos que fazer a nossa parte também. E isso não está acontecendo aqui. Pra vir, meu totor, eu estou aqui na rua São Bento, que na verdade aqui era pra ser batizado de Buraco São Bento. Porque olha que buraco pro fim do mundo, Flavinho. Não tem como. Aqui, Flavinho, pra subir aqui, ó, só no rapel. Imagina uma mulher, ou um homem, uma pessoa deficiente, uma grávida, uma cadeirante. Eu cansei já, só em tentar subir. Isso aqui, Flavinho. Flavinho, olha o sacrifício da moça pra chegar aí em cima. Esse caminho quando tá chovendo, vem aquela negação. Já caiu muita gente aqui. A gente queria que ajeitasse, né, esse caminho, né? Porque esse caminho tá na prefeitura, a gente ajeitou. Mas não ajeitou. Aqui tava precisando de ajeitar, fazer a escadaria boa. Porque tem muito idoso aqui, que não pode nem subir. Menina! Aqui lá... Ai! 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 É normal aqui, minha filha. Olha essa parte aqui, que é mais perigosa ainda. Aqui, o que que acontece? Ó pra isso, só pra isso. O perigo. A prefeitura, segundo o morador, veio aqui, improvisou. Pegou um saco de areia e botou aqui. E botaram o asfalto por cima. E aqui, a pedrecha-tia, onde os pedrecha-tia andam, não tem mais, Fravinho. Tá assim, ó. Olha o sacrifício pra eu poder andar. Isso aqui não é uma passarela, não. Isso aqui não é uma avenida, não. Isso aqui não é uma BR, não. Isso aqui era pra ser uma calçada encarsamentada. E não tá assim, esburacada, matagada, cheia de lixo, cheia de rato, cheia de cobra, cheia de buraco. Por quê? Porque vocês esqueceram o povo e os moradores. Tá tudo revoltado. Aqui, logo aqui abaixo, mora uma cadeirante. E vejam só o que ela tem que fazer pra chegar até aqui a pista. A gente já vem há mais de ano esperando essa calçada aqui e não fazem essa calçada. Onde eu estou aqui, aqui embaixo, está cheio de saco de areia. A pista tá caindo aqui, olha. Tá caindo. Caiu a calçada e agora tá a pista. Fizeram esse paliativo aqui. Estamos em 2020, terminando o inverno de 2020 e ninguém vem tomar uma providência. Aí eu queria aproveitar aqui, Flávio, e saber de quem é realmente essa estrada de aldeia. Agora, esse caminho aqui, Flávio, leva a gente ao posto médico da comunidade e à parada de ônibus. Vejam só, hoje não está chovendo e está dessa forma. Imagina aqui quando chove. Além de levar um banho, a gente já corre risco de vida. Flávio, é contigo. Que eu vou ficando daqui. Beijo! Beijo!